bem-vindos a mais um vídeo galera hoje vamos falar sobre neymar júnior sim ele mesmo que vai trazer o hexa para nós pelo menos assim esperamos o fato é que muita gente gosta do neymar muita gente detesta o neymar mas nós eu e vocês vamos fazer um desafio aqui hoje eu quero saber o quanto nós conhecemos sobre neymar vai ser basicamente um quiz eu vou fazer aqui vocês vão me acompanhar então antes de dar resposta vocês chutam a resposta de vocês e no final vocês vão ver a pontuação que vocês fizeram eu vou botar aqui nos comentários ou se vocês preferirem eu vou deixar o link do quiz aqui na descrição aí vocês vão lá vocês fazem o teste depois vocês botam o resultado aqui nos comentários mas mano não pode copiar as minhas respostas então por isso você tem que fazer antes de eu fazer o quiz ou fazer junto comigo beleza se vocês estão curtindo o vídeo assim eu quero que você deixa aquele like e também se inscreva no canal que é muito mas muito importante para nós e se vocês querem que eu faço com outro jogador vocês deixem aqui no comentário o nome desse jogador que eu vou trazer para vocês agora vamos ver quanto a gente sabe sobre o neymar júnior você conhece o neymar veja se você realmente conhece o neymar observação feita por uma neymarzete olha só eu não sou neymarzete mas eu acho que eu conheço um pouquinho do neymar qual é o seu nome completo vamos lá neymar gonsalvo júnior eu acho que não neymar silva júnior eu acho que não neymar silva júnior de novo aí neymarzete você botou duas dois nomes iguais nas opções neymar da silva santos júnior eu acho que é o último qual a sua data de nascimento 052 de 94 03 de 1990 052 de 92 e 02 de 06 de 98 cara eu sou de 91 e pelo que eu lembro o neymar era um ano mais novo que eu eu acho que o neymar é de 92 não sei vou chutar vou chutar que 92 qual é o nome de seus pais bom se o neymar é neymar júnior pai dele tem que ser neymar isso é fato agora mãe dele cara mano não sei tem cara de cara de nadine velho eu acho que nadine eu vou chutar nadine onde ele nasceu baía não rio de janeiro eu acho também não barcelona é óbvio que não né pô aí nem mas é gente tá muito fácil né eu tenho quase certeza que ele é de mogi na cruzes vamos botar aqui qual a religião de neymar católico cristão evangélico e ateu não acreditei mas eu não me engano uma vez eu vi uma reportagem que ele era evangélico ou cristão agora eu não tô recordado mas eu vou botar evangélico em que ano ele entrou no barça bom essa não é tão difícil 2014 foi a copa eu lembro que na copa das confederações neymar detonou meteu aquela sarrada nos espanhóis afinal e ele foi para o barcelona naquele ano então foi 2013 que 2014 ano da copa ele já tava no barça então foi em 2013 que ele foi tenho quase certeza e tem quase certeza qual é o nome de sua irmã bom todo mundo sabe que nem mais tem uma irmã né que ele leva ela para cima para baixo então ele não tem uma irmã já corta fora mariana rafaela gabrela e joana eu tenho quase certeza que é rafaela em eu tenho quase certeza neymar tem filho e oi essa é fácil também né sim não mano essa nem marzete tá de zoeira com nós tá muito fácil de teste qual o nome do filho de neymar carlos davi luca mateus luciano bom esse também é fácil para mim porque meu nome é lucas então eu não sei porque eu gravei que tem luca no nome né e aí tem davi luca ela botasse outro nome com luca talvez poderia me levar o erro mas tá muito tipo tá apontando assim davi luca tenho quase certeza também qual a cidade preferida do neymar poxa aí quebrou mano aí realmente é difícil aí começou a ficar complicadinho nova lima rio de janeiro joaçaba joaçaba e são paulo eu vou ficar entre são paulo e rio mas eu acho que o neymar deve curtir baladinha do rio pá praia eu acho que ele gosta do rio de janeiro onde o neymar mora tio aí tá o neymar zete olha bem pra mim aqui nos meus olhos vou aumentar a dificuldade desse quiz aí porque assim poxa tá muito fácil ele joga em barcelona então ele mora em barcelona né bom eu vou apertar aqui barcelona e vai dar o nosso resultado vamos ver quantos pontos eu fiz vocês fazem anotações de vocês aí também vocês vão ver quantos pontos fizeram vamos ver 11 11 você realmente é um fã do nosso querido nem olha aí mas é que fez esse quiz nem mar cara eu gosto nem mar não quer dizer que eu seja um super fã dele mas as perguntas estavam muito fáceis acho que a única que eu realmente fiquei em dúvida muito em dúvida ali foi a questão com a cidade favorita dele mas que restam muito tranquilo bom aí ó vocês viram que eu me tem acertei 11 barra 11 amanhã achei muito fácil ontem tá fazer outro rapidinho agora vamos vamos ver ó é fotinho diferente você conhece o neymar vamos ver vamos fazer isso aqui bem rapidinho qual o nome de sua mãe praticamente o mesmo é nadine que a gente botou então beleza neymar tem filhos tem filho né ó botei sim qual o nome do seu filho davi luca davi com id luca e tem o davi de luca esse aqui mas eu acho que esse aqui né senão nem mar qual seria o seu nome não faço ideia mateus margot rob rob luan março rafaela mano vou tá rafaela porque o nome da irmã dele é rafaela sei lá onde nem mar nasceu rio osasco nas quebradas de osasco no gi das cruzes santos esse a gente já já acertou né lá no outro quiz nem mar já conquistou o campeonato paulista em 2013 manas perguntam horríveis não lembro se o santo foi campeão 2013 eu vou tá sim em que ano nem mar foi barcelona aí que sim ó 2013 junão é um apelido carinhoso que as neymars etes fãs inclusive do craque dão para o seu nao pênis quem é que dá apelido carinhoso para pênis cara não faço ideia velho mano botar cabelo que o neymar sempre mudou de cabelo sei lá deve ser cabelo qual dessas frases é bastante dita pelo craque a essa é fácil mano olha que botaram aqui futebol gosto mais que batata frita é nóis que voa bro é tóis né o neymar sempre faz aquilo é tóis além dessas coisas neymar júnior gosta de fazer além de futebol ouvir rock pular de paraquedas jogar tênis videogame mano eu acho que desse daqui é jogar videogame eu acho peraí como assim eu rei tanto bom tá meio estranho cara não sei se tá completamente certo esse quiz o primeiro quiz era fácil mas eu acho que tava tudo direitinho eles tinha respostas corretas esse quiz eu achei mais estranho hein bom façam o quiz eu vou deixar aqui na descrição como eu falei para vocês vocês depois bota o resultado de vocês se vocês fizeram junto comigo já bota o resultado agora espero que vocês tenham gostado de mais esse videozinho aí indique um próximo jogador espero que a gente faça um quiz é nóis galerinha valeu e até o próximo vídeo